Abertura O seu filho vai voltar Se arrumando Desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher Pode mesmo É preciso Saber viver É preciso É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso É preciso Saber viver É preciso Saber viver Saber viver É preciso É preciso